Olá, muito boa noite! O nosso convidado de hoje é o primeiro índio doutorando do Rio Grande do Sul. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele foi eleito presidente da Federação das Organizações Indígenas do Estado. Uma das principais lutas da entidade, criada no final do ano passado, é a demarcação de terras tradicionais dos povos nativos do país. Segundo dados da Federação, existem hoje no Rio Grande do Sul mais de 60 mil indígenas que vivem em terras demarcadas e em acampamentos. Para falar deste tema e também das lutas pelos direitos dos povos indígenas, estamos frente a frente com Zaqueu K. Claudino, de 42 anos, também conhecido como Zaqueu Caingang. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Eduardo Nunes, repórter do jornal Zero Hora, Fernanda Nascimento, repórter do Jornal do Comércio, e Davidson Campos, coordenador do curso de Jornalismo da Universidade Luterana do Brasil. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Zaqueu, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Onde é que você nasceu e como chegou, como teve esse interesse de chegar ao meio acadêmico? Então, eu sou natural da terra de Inaguarita, município de Redentora e também de Portela, uma das terras mais grandes do estado do Rio Grande do Sul e com o maior contingente populacional de indígenas naquela terra. Eu nasci e me criei lá nesse local. Eu tive a minha trajetória estudantil a partir dos meus 13 para 14 anos de idade, quando eu fui pela primeira vez para a escola. E, nesse tempo, eu tive de me adaptar aos moldes da sociedade que impôs a questão da escola para indígenas. Então, eu tive um longo período onde fui me adaptando, inclusive na questão do falar o português. Porque, nesta época, eu falava somente só o caigangue. Então, com meus 13 para 14 anos de idade, eu tive um pouco de dificuldade de poder interpretar e aprender um pouco da língua portuguesa. Até então, até esse exato momento, depois da academia, eu tenho um pouco de dificuldade de responder brevemente perguntas que vêm feitas pela língua portuguesa. Porque eu tenho que absorver isso, para o meu entendimento caigangue, para depois responder em português. E na comunidade, na sua comunidade, como é que é... Vocês falam português, vocês falam caigangue, como é que é o diálogo entre vocês? No dia a dia da nossa comunidade, a gente fala prioritariamente a língua caigangue. Porque a língua é de origem nossa e não tem outra forma de adaptação da língua portuguesa no meio da sociedade, no seio da sociedade. A gente fala português lá na escola, porque todas as informações didáticas da escola que propôs para os currículos das nossas escolas indígenas, elas são essencialmente escritas na língua portuguesa. Então, é lá que a gente começa a aprender esse vocabulário e transformando ele para o nosso conhecimento indígena, para depois responder com clareza algo que a gente interpreta na nossa língua para o português. A minha ida para a escola aconteceu lá pelos meus 13 para 14 anos de idade. E nessa época, nem eu não sabia o que estava fazendo lá, porque meus pais e minha mãe não tinham um objetivo traçado para a minha vida, para o futuro. Estavam lá apenas para aprender uma outra língua e também falar o português. Não tinha um objetivo claro para mim. Meus pais também não tinham esse conhecimento. Então, aos poucos, eu fui percebendo que era necessário aprender uma outra língua para poder também transmitir algo que meus pais e meus avós não entendiam na língua portuguesa. Então, para servir numa espécie de tradutor dessa língua para a minha sociedade. Bom, boa noite. Boa noite. É um prazer conversar contigo. E essa é uma questão importante que eu estava pensando enquanto vinha aqui para o programa. Como é que você compatibilizou ou fez para compatibilizar essa visão de mundo e as formas de conhecer o mundo caigangue a essa instituição que é a nossa universidade? O Japiaçu já falava lá nos anos 80 que o papel da universidade tem sido conformar as pessoas. Como você mantém a sua identidade caigangue dentro dessa estrutura que busca, de alguma forma, ou como o próprio nome diz, formar pessoas para essa sociedade que tem referências em outro mundo, o mundo europeu? Então, a minha trajetória educacional, como eu estava comentando antes, é no sentido de que possamos entender uma outra sociedade para podermos viver em harmonia. Porque nós temos a nossa sociedade indígena, caigangue, e temos uma cultura, e nossa cultura, ela nos direciona para um diferencial, que é os nossos costumes e as nossas tradições. Então, para que possamos viver em harmonia com uma outra sociedade, que é a sociedade envolvente, teremos que também participar de alguma forma ou de outra dessas instituições para que possamos levar esses conhecimentos lá para as nossas aldeias. E com isso também nós ajudarmos o nosso povo a se defender de algo que possa acontecer. Então, a minha vinda para a academia e também, antes disso, a minha vinda para a minha traditória educacional aconteceu lá na década de 80, aí na década de 90, onde as lideranças, os meus tios, meus avós, os anciões, apostaram em mim que eu poderia ser uma espécie de representação legítima do meu povo. Então, foi feita uma aposta em mim, onde eu tive o prazer e o desprazer de estar numa escola da sociedade envolvente num município perto da minha aldeia, onde eu caminhava entre 12 quilômetros para ir e 12 quilômetros para voltar. Isso fazia todo dia a pé, e quando chovia era o maior caos para mim, porque eu teria que, mesmo assim, enfrentar. Porque tinha um objetivo, porque os velhos, os caciques, as lideranças, os anciões, tinham uma aposta feita em mim, porque eu poderia ser o interlocutor. Então, isso foi um caminho que eu fui desbravando, aos poucos fui conseguindo chegar lá. Aí, chegando lá, terminando o ensino médio, tem outro desafio, que é o mundo acadêmico, onde eu teria que enfrentar também o concurso vestibular, porque na época não tinha cota específica para as sociedades indígenas. Então, eu teria que concorrer com os demais da sociedade envolvente, mostrar meu potencial, que também o índio teria condições de ir, também passar no concurso vestibular. Então, isso eu tive o prazer de concorrer com meus colegas, meus ex-colegas, de entrar numa universidade. E, com isso, fui buscando conhecimento científico. E os meus trabalhos acadêmicos, artigos, trabalhos de disciplina, foi tudo feito voltado para a nossa sociedade, trazendo um conhecimento ancestral a partir de uma oralidade que nós traduz até o exato momento, e transformando ele num conhecimento científico. Porque ele é um conhecimento empírico, mas considerado técnico. E, com isso, podemos, com argumentos de fundamentação teórica, faz com que ele fique, então, com olhar e com clareza no mundo científico. Então, isso, tive o prazer de trazer esses conhecimentos da nossa tradição para a academia, para que ele também pudesse ter o mesmo grau e a mesma altura de ser discutido dentro de uma academia. Zaqueu, boa noite. Boa noite. Como disse o Deysson, também é um prazer estar aqui conversando contigo. Primeiro, sobre a escola onde você foste alfabetizado, eu gostaria de saber se era uma escola já voltada exclusivamente para alunos indígenas ou se era uma escola regular. E, segundo, o que a educação dos povos indígenas hoje, as escolas indígenas, tem de diferente em relação às escolas regulares? Então, a escola que foi pensada para a sociedade indígena foi lá pela década de 70. Uma escola implantada pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio. E, com isso, a FUNAI também fazendo com que ela se reafirmasse na comunidade. Esse era um projeto do antigo SPI para que a sociedade indígena fosse, aos poucos, sendo colocada na comunhão nacional. Era transformar o indígena em um agente da sociedade civil. Mas que isso não deu fruto. O fruto foi só de que nós pudemos usar esse instrumento em nosso favor. Por isso que, hoje, muitos de nós estamos na academia, buscando esse conhecimento científico para levar para as aldeias e ocupar nossos espaços. Então, naquela época, aquela escola dizia que falar o caingang ter o nome indígena era ter o nome feio e era falar pejorativamente, inclusive, se nós falássemos a língua caingang. Isso nós classificávamos ser inferior. Só que isso, mesmo com todo esse instrumento de aparato que foi colocado para a sociedade indígena, que deixassem de ser caingang, deixassem de falar a língua indígena, deixassem seus costumes, suas tradições, isso não teve êxito. Porque, até os dias de hoje, a nossa sociedade ainda reproduz aquilo que nós reproduzíamos há 15 mil anos atrás. Então, eu falo ainda a minha língua caingang, eu pratico a minha cultura, meus costumes, e nas épocas comemorativas, aos dias alusivos ao Dia do Índio, nós temos os nossos atos de cerimônia específica para esses dias. Então, a escola foi colocada para a sociedade indígena para que isso fosse esquecido. Mas, ao contrário, reafirmou isso. Porque nós interpretamos, depois que nós começamos a entender a filosofia da escola, que ela foi colocada para sufocar isso. Mas, ao contrário, nós fizemos com que a nossa cultura, as nossas tradições fossem reacendidas e revitalizadas de uma outra forma, mais transformada e mais, assim, sólida. Eu vou insistir um pouco na questão do conhecimento, até porque há pouco tempo eu defendi a minha tese de doutorado e eu discuto a questão do pertencimento afro no Brasil e que eu vejo muita semelhança entre a discussão da população indígena e da população negra do Brasil. Eu gostaria de saber como é que esse conhecimento tradicional que você tem trazido para a universidade, ele tem sido recebido, considerando que, dentro da pesquisa sobre o negro, ainda tem muita restrição a aceitar determinados elementos desse conhecimento tradicional como conteúdo de ciência. Então, nós temos os saberes, os saberes indígenas. E esse saber é um saber imemorial. Esse é um saber que a gente recebe através da oralidade tradicional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.